Obra importante, que estará melhorando a qualidade do transporte público. Aqui vai chegar o VLT no custo de 50 centavos. Então, o morador de Rio Largo, do ABC, do Rio Novo, Fernão Velho, Bebedouro, do centro de Maceió, que vem até o Jaraguá, vai pagar 50 centavos para um transporte seguro, de qualidade, os trens climatizados. E a Prefeitura é parceira dessa obra. A Prefeitura está aqui agindo, trabalhando na pavimentação do entorno, na iluminação. Em todos os momentos em que a Companhia Brasil de Três Urbanos necessitou da Prefeitura, nós estivemos sempre ao lado delas para que essa obra se tornasse realidade. Estamos fazendo aqui, cumprindo a promessa do prefeito Rui Palmeira, do prefeito Marcelo Palmeira, de fazer a pavimentação aqui no entorno da nova estação do VLT aqui em Jaraguá. E, inclusive, a pavimentação também do prolongamento da Barão de Jaraguá, que é aquela que passa por trás da Praça dos Riões. Então, a Prefeitura está trazendo para cá o asfalto, para o entorno, para facilitar o trânsito dos veículos. A gente sabe que com a chegada da estação do VLT, deve aumentar o comércio aqui nessa região. Enfim, a Prefeitura está dando essa condição. E aí Obrigado.